Salve rapaziada, Lucas Santana aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez mais um app desse Dragon Crystal Saga Dessa vez eu vou trazer o terceiro episódio, não é bem... Bom, hoje eu vou trazer uma história meio diferente É do futuro alternativo do Enza F e também do Nif AF Espero que vocês gostem, valeu, falou e fiquem com o vídeo Hum, parece que ele não está por aqui Ai meu Deus, o que que houve meu Deus? O que fizemos, o que nós humanos fizemos pra merecer isso, gente? Por que aquele Dark Nê quer tanto destruir todos? Eu não entendo, só sei que eu tenho que deixar o Niki bem baixo Muito baixo mesmo, de uma forma que ele não consiga sentir o meu quê? Ai meu Deus, ai meu Deus Ai, se o meu avô ainda estivesse vivo Droga, droga, droga Ai, aquele frango também Aquele idiota Ainda bem que eu já dei um fim nele Falta só o Dark Nê Isso aí Ah, não posso atacar muito Eu acho que eu vou num lugar mais distante pra treinar Se eu não me engano É, fica pra lá Vamos lá Ah, era aqui mesmo Floresta do treinamento Fica bem longe da cidade Ah, que eu posso Ah, demonstrar todo o meu ódio Todo o meu ódio Pelo aquele Dark Nê maldito Ele acabou com a vida na cidade E agora eu sinto ódio Ah, nossa Ah, eu acho que eu levei meu kit demais Eu vou um pouquinho mais distante Aqui, fica É, muito longe da cidade Ah, agora eu vou achar que eu posso levar o meu kit Treinar Desde que God Crystal se foi Nada foi igual Eu não acredito que Dark Nê fugiu da prisão Que ódio Muito ódio E ele despertou uma nova transformação Super Saiyajin 4 Não, o 4 eu conheço, né Ele levantou o Super Saiyajin 5 Nesse nível eu ainda não cheguei Por isso eu devo treinar para conseguir estalo Ajatadadadadadadaderada Ajatadadadadadadadiah Ajatadadadadadadadadadadada Hum Deixa eu ficar em Super Saiyajin 4 Né É fica bem melhor estou com bastante poder mesmo que não é o suficiente já sei vou treinar assim como treinei quando eu era criança ficar é isso ajuda bastante no treino é mas eu tenho que ser muito rápido muito rápido mesmo quando eu era criança eu fazia dois mil três mil agora já sei eu posso usar a máquina do tempo para voltar no passado talvez alternativo com outro eu porque se eu for numa linha temporal que tem eu mesmo eu 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 com super saiyan 4 e super saiyan 5 é não sei se os outros eu tenho super saiyan super saiyan 2 mas se eu for uma dimensão que tem eu mesmo super saiyan 4 super saiyan 5 que liberou o super saiyan é eu posso criar alguma coisa alternativa então é melhor não arriscar já sei eu possui tenta ir no passado alternativo aí um enzo e um nifi podem me ajudar ai mas será que em em outra dimensão, também teria um Dark Knight. Será que ele também podia ter um Dark Knight também com o Anel do Tempo e os Dark Knight se juntarem? Tem que enfrentar de novo o Dark e o Hakai. Ainda mais dois Dark Knight. Podem ter o Arthur e também o Frango, né? Devo treinar. Vou fazer umas uns 3 milhões disso. Vamos lá. Eu consigo. Vamos lá. Falta só mais uma. Só mais uma. E eu conseguirei concluir o meu treinamento. Vamos lá. Pula, pula. Isso. Pula. Aqui. Opa. Aqui. Aqui. Pronto. Nossa. Fique exaustivo. Mas isso não é o suficiente para derrotar a Dark Knight. Sinto que o meu poder e a minha velocidade cresceram muito. Aham. Ah. Meu poder também. A minha defesa. Creio que aguento muito mais. Olha a minha velocidade. A minha velocidade. Aham. Opa. Eu ouvi algo. Ah, não. Ah, deixa eu ver. Acho que eu vou levar o meu quê? Ah, eu vou tentar que nem criança liberar todo o potencial. O potencial já... O meu potencial já foi liberado. Mas eu tenho que libertar o Super Saiyajin 5 que está dentro de mim. Ah. Super Saiyajin 4. Ah. 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 Eu tenho que conseguir. Muito treino. Muita dedicação. Eu estou me dedicando 100% para proteger o Niff e os outros. E os outros sobreviventes. Ai. Vamos, vamos. Vou treinar mais. Vou treinar mais. Vou treinar mais. Ah. Calma. Talvez isso eu vou ser que nem o Super Saiyajin. Eu tenho ódio. Eu tenho tanto ódio. Ah. Ah. Eu vou treinar mais. treinar mais. Treinar mais. Ah. Ah. Só de lembrar do que ele fez comigo. Só de lembrar do que ele fez eu passar fome. Ah. Das pessoas que ele matou. Eu sinto um ódio. Um ódio. Um ódio tão profundo. Um ódio. Que eu não sei explicar. Nossa. Super Saiyajin 5. Ótimo. Ótimo. Perfeito. Será que eu posso unir ao Kaioken? Ah. Kaioken. que poder incrível que eu tenho. Kaioken não gasta quase nada de mim. Ah. Eu sinto que eu posso decotar Dark Knight. Muito fácil. Muito fácil. Ai meu que ainda é um problema. Um problema gigantesco. Mas. Eu vou acabar com a raça do Dark Knight. Eu vou acabar com a raça daquele frango novamente se ele reviver. Eu vou acabar com a raça do Dark Hakai se ele estiver vivo. Eu vou acabar com a raça de todos. De todos. De todos. De todos. De todos mesmo. Não vai sobrar ninguém. Eu vou. Ah. 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 E o mundo vai ficar em paz. Ai. Ai. Perdi todo o meu poder. Ai. Ai. Calma aí. O que? É um ki. Parece que meu ki atraiu. Dark Knight. Eu preciso sair correndo. Eu preciso sair correndo. Eu perdi todo o meu poder. Eu não vou gastar as sementes dos deuses. Eu não vou gastar essas sementes. Calma. Eu tenho que fugir. Ah. É. A pressão está vindo de lá do fundo. Então eu tenho que fugir pra cá. Eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir. Ai. Meu Deus. Ai. Eu vou fugir. 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 Ai. Vai. Ai. Será que eu não vou encontrar? Ai. Eu tenho uma ideia. Ai. Cara. Foi todo o meu. Que sonho usar o teletransporte pra chegar aqui. Ai. Aqui. Eu acho que eu vou fazer alguns exercícios que nem eu fiz. Ai. Ai. Que nem eu fiz. Outro. Cara. Aqui no espaço é muito bom pra recuperar a energia. Você não precisa voar. Eu sou muito aqui pra voar. Não sei como essa base ainda tá aqui. E não sei como eu não pensei em vir pra cá. Cara. Aqui eu posso elevar todo o meu o quê? Todo o mesmo. Ah. Mas será que os pratos... Será que... Tem alguém aqui? Morando aqui? Porque essa nave não parece estar tão abandonada. A gente podia usar essa pra ser nossa base. É verdade. Agora meu treinamento vai ser um treinamento de concentração. Calma. Calma. Tenho que liberar o poder do Super Saiyan 5. Fica calmo. Fica calmo. Concentração. Concentração. Você conseguiu antes. Ah. Já sei. Ah. Consegui. Consegui. Cara. Esse poder é incrível. Se eu tivesse o quê suficiente pra segurar... Nossa. Isso é muito mais forte do que o Dark Knight. Eu podia até desbloquear a forma lendária Super Saiyan 6. Super Saiyan 6. Será que isso vai acontecer ainda? Podia antes. Ainda bem que a Lua... Ainda bem que eu tô do outro lado e a Lua não tá aqui. Senão eu ia virar o Zaru. Nossa. Muito bom. Perfeito. Perfeito. Agora todo o meu ódio vai nisso. Eu tenho que carregar um ataque com ódio. Todo o meu ódio. Todo o ódio que eu sinto. Todo. Todo. Reunir. Toda a minha energia e concentrar. Concentrar nesse golpe pra depois eu absorver ele e tentar conseguir o poder dele. Calma. Calma. ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo. Eu vou absorver. Eu vou absorver. Eu vou absorver. Calma. Deixa eu absorver. Ah. Calma. Foi todo o meu ódio. Foi todo o meu ódio. Nossa, mas... Agora eu vou absorver. Caraca, meu poder ficou muito maior. Muito maior mesmo. Cara. É como... Eu tô cansado. E só consigo usar 5%. Nada... Eu não tô conseguindo usar nada da minha força. Ter força de Super Saiyajin 5 na forma base. Isso é incrível. Incrível. Simplesmente mais do que incrível. Agora eu devo treinar. É... 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 Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o like. Ativar o sininho de notificação. Valeu. Falou. Foi um vídeo mais longo que os outros. É... Hoje ou amanhã sai o próximo vídeo de Dragon Crystal Saga. Eu dei um tempo no Minecraft porque já tava... Eu tava um pouquinho enjoadinho. Mas se vocês quiserem que eu volte com o Minecraft deixa nos comentários. Se vocês quiserem que já apareça um o Android Frozen o Gosme ou até mesmo o Zyko ou até mesmo eu faço histórias de outros personagens do Dragon Crystal. Não só do Enzo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Então se vocês estão assistindo até o final é... Falou. E fui. Tchau. Eita. Tchau.